A paralisação do trânsito na Avenida Minas Gerais, na altura do mergulhão, tornou a volta para casa dos valadarenses um caos. Isso porque o viaduto passa por um serviço de sondagem e topografia e foi bloqueado por medida de segurança. Desviar os veículos para rotas alternativas foi a solução encontrada pela Prefeitura, mas sufocou as passagens em horário de pico. Uma alternativa foi a direita livre, na Avenida Veneza, no bairro Granduqueza. As rotas são uma solução alternativa para desafogar o trânsito. O corredor foi adaptado essa semana. O problema é o condutor que chega nesse ponto e freia com medo de passar com o sinal vermelho. Tá certo, mas é só observar a placa. O sentido centro-bairro está liberado, mesmo com o semáforo fechado. Mas é para quem segue direto para o SESC. E lá na frente, encontra a Avenida Itália e depois a Avenida Minas Gerais. Nesse primeiro momento, como é uma coisa provisória o fechamento do mergulhão, vai até o dia 8, a previsão da sondagem, a gente fez essa modificação, colocou as placas no cone, avisando que a direita é livre. Tem essa aqui, tem outra mais atrás, avisando que a direita está livre. E a gente está, nesse primeiro momento, colocando os agentes, justamente para estar orientando que a direita é livre. E assim que liberar o mergulhão, a gente vai fazer a modificação aqui do semáforo, colocando a controladora nova, que consiga fazer todo esse trabalho de deixar a direita livre, para que os motoristas tenham a maior segurança no trânsito e tenham a maior fluidez. E aí aí, ó, 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 ó óleo, óleo.